Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje finalmente a gente vai fazer o nosso review do capítulo 207 do mangá de Black Clover. Capítulo esse que tá muito incrível tá épico de verdade, afinal os cavaleiros mágicos de mais alto nível estão lutando ali. Inclusive Lich, o primeiro rei mago, Asta e Uno juntos enfrentando aquele demônio. Obviamente aquele monstro se mostra um inimigo praticamente impossível de se derrotar e é isso que a gente vai ver no capítulo de hoje. Será que os heróis realmente vão ser capazes de parar aquele adversário? Então não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo não esquece, confirma aí embaixo se você ainda tá inscrito, beleza? Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O demônio da magia do mundo versus os cavaleiros mágicos mais poderosos. Será que a anti-magia de Asta pode virar o jogo nessa batalha feroz? Black Clover capítulo 207, a magia mais poderosa. Galera, o capítulo já se inicia com Asta saltando em alta velocidade em direção àquele demônio. O garoto está tentando usar sua espada de anti-magia para o atingir, passando pelo tridente daquele monstro. Nesse momento nós vemos que aparentemente o Asta realmente será capaz de fazer algo assim, afinal sua espada começa a atravessar a arma daquele oponente. O demônio então começa em pensamento dizer que sua lança pode desintegrar qualquer coisa que tocasse, mas por algum motivo. Como a gente conseguia ver, o tridente não era capaz de fazer nada contra Asta. Nesse momento então o demônio usa Hanar e Nazai, voe para longe, e assim manda Asta para o ar. Logo depois disso ele já convoca uma outra magia, Iaiba no Arashi. Nesse momento o demônio convoca uma tempestade de espadas, enquanto dizia que parecia que uma única arma não seria o bastante ali. Neste momento, como o Asta havia sido arremessado pela magia anterior do demônio, ele estava completamente aberto a ataques, e aquilo realmente iria o atingir. Várias espadas estavam indo em sua direção em alta velocidade. Várias espadas estavam indo em sua direção em alta velocidade. Só que é nesse momento que a gente vê várias magias sendo ativadas ao mesmo tempo. Patry, Uno, Lich e também Lumiere estavam ali para o proteger. E Uno havia criado um grande tornado com sua magia de vento para segurar algumas lâminas. Já Lich e Lumiere usavam sua magia de luz para contra-atacar diretamente aquelas espadas com outras espadas. Enquanto isso, Elfo Lich usava a espada matadora de demônio para rebater aquelas armas que vinham em direção a Asta. Naquele momento o garoto havia sido salvo. Então olhando para o Uno e para os outros caras, o Asta grita, Valeu pessoal! E nesse momento a gente vê que o Uno estava completamente concentrado prestando atenção em Lich. Apesar do seu poder esmagador, ele não tinha nenhuma aura maligna. A magia dele realmente era como uma lâmina super afiada, então esse era o poder do verdadeiro líder dos Elfos Revividos. Nesse momento nós vemos um pequeno pensamento de Lich, mas que calor era esse que estava sentindo? Para ele, ele estava envolvido em um sentimento nostálgico, mas não conseguia saber de onde. É então que a gente vê a nossa querida Nero, a pequena Sekire. Ela estava voando em cima de um teridente igual aquele do demônio, por algum motivo ela tinha um também. A garota então grita chamando o príncipe e dizendo sobre o seu braço. Ela então começa a voar no ar em sua direção e diz que vai fechar aquele ferimento e selar completamente o dano. Sekire então usa sua magia de restauração do selamento, exaurir o selo. E aquilo realmente curou completamente o braço do príncipe. A gente percebe nesse momento que a magia de Sekire realmente estava num nível extremamente avançado. Ela conseguia com certeza selar e abrir qualquer coisa que desejasse, estava num nível completamente avançado. O rei mago então olhando para ela agradece muito a Sekire, enquanto isso vemos o Asta. Ela estava completamente empolgado e com os olhos brilhantes daquilo. Era o esperado da companheira do primeiro rei mago, Sekire era incrível sem dúvidas. Nesse momento ele vai correndo atrás dela completamente feliz. O garoto começa a dizer, falando nisso, hum, eu sinto que não é a primeira vez que a gente se vê, não é? Asta segue dizendo que ela passava uma sensação de que eles já se conheciam de algum lugar. Nesse momento a gente vê uma das cenas mais fofas de Black Clover. Sekire estava apertando as bochechas de Asta, dizendo para ele se concentrar nessa batalha, enquanto o garoto gritava, ai ai ai, o que você está fazendo? Nesse momento nós vemos no ar o demônio que também estava impressionado com a magia de Sekire. Ele diz que ela era até mesmo capaz de uscilar e essa era uma habilidade extremamente útil. Mas o demônio segue dizendo que mesmo assim ele tinha sua magia do mundo. E as magias de um bando de insetos que não possuem grimórios do trevo de quatro folhas são completamente inúteis contra seu novo corpo. Nesse momento nós vemos Sekire irritada com isso, mandando aquele monstro calar a boca. Isso fazia ela lembrar de seu passado. Vemos então a garota e o príncipe sentados em cima de um telhado. O garoto Lumiere estava contando que todos diziam que a magia de luz do grimório do trevo de quatro folhas era incrível. Mas para ele, todas as magias são diferentes e podem ser incríveis de sua própria maneira. Inclusive até mesmo a magia de selamento de Sekire que a garota dizia apenas poder abrir e fechar coisas. Com certeza para ele aquilo tinha um enorme poder oculto. A cada nova possibilidade existe uma coisa que somente você é capaz de fazer. Nesse momento o futuro rei mago começa a dizer que assim como as ferramentas mágicas que eles estão criando juntos. Se cada pessoa usasse o seu poder, a sua força para se ajudar, eles estariam em um país melhor agora. Nesse momento então voltamos para o presente e continuamos com a Sekire completamente irritada. Ela dizia que uma existência como aquela do demônio não fazia nada além de tomar as coisas dos outros. As próprias pessoas que ele havia subestimado e pisado tratou como brinquedo vão derrotar ele hoje. Nesse momento vemos o monstro rindo enquanto ela dizia isso. Aquele demônio se erguia no ar convocando novamente sua grande magia do mundo. Ele dizia que nesse caso vai acelerar todas as coisas. Para ele não importava quanta magia todos ali usem. Jamais poderiam o derrotar porque sua magia vai continuar transbordando naquele lugar. A saída estava lá no fundo da sala e toda aquela magia do mundo tomava conta de todo aquele ambiente. O demônio então novamente começa a dar risada. Ele diz que se eles continuassem brincando ali, os amigos dos heróis que estavam nos andares de baixo seriam completamente engolidos e morreriam imediatamente. Naquele momento ele declarava sua vitória. Asta então fica completamente zangado com aquele monstro e o elfo Patry também. Nem mesmo a magia dos dois melhores magos do passado conseguiram vencer aquele monstro. Então ataques comuns não vão fazer nada nem mesmo arranhá-lo. Nesse momento nós vemos a espada de Lich. O elfo estava ali dizendo que nem precisava falar. O grande ancião do clã dos elfos diz que juntos todos usariam um ataque com todas as forças unidas. E isso não vai deixar nenhum rastro daquele demônio para trás. Naquele momento vemos mais uma das habilidades incríveis de Lich. Ele ergue sua espada dizendo vou pegar seu poder emprestado. Isso deixa Patry e também Uno completamente chocados ali. Naquele instante, nesse exato momento a gente muda de ambiente. Estamos num dos andares de baixo. Vemos o ego leão vermelhão fugindo na salamandra tentando escapar daquela magia incrível do mundo que consumia tudo. Aquilo estava consumindo todo o andar sem deixar nenhum ponto escapar. E tudo que aquele cavaleiro mágico incrível podia fazer era subir para os andares de cima se não seria completamente consumido. O capitão dos reis leões carmesim se perguntava o que era aquilo. Era como se essa magia não fosse desse mundo. Nesse momento a gente muda novamente de cenário e a gente vê Charme conversando com sua nova magia. Eles estavam dizendo você viu aquele vilão com cara de coisa gostosa? Este é realmente um poder de bom apetite. Do outro lado novamente ainda dentro do palácio a gente vê Charla e Yami. Eles estavam se perguntando o que estava acontecendo com o elfo que estava brilhando nesse momento. Podemos notar que todos os membros do clã dos elfos estão passando por isso também. Nozel e Mimosa haviam notado a mesma coisa e havia um poder insano vindo lá de cima. Nesse momento todos percebem que aquele era Lich convocando o poder de todos os elfos. Todos aqueles seguidores de Sephora estavam enviando todo o seu poder para aquele elfo. A gente via um a um todos daquele poderoso clã enviando seus poderes a Lich. Nesse momento o líder daquele clã diz ao demônio Tomi e sua fúria dos elfos. Lich estava prestes a usar o seu ataque mais poderoso. Aquele que reuniu o poder de todos os seguidores de Sephora. Uma grande explosão de puro poder havia nascido da espada de Lich e sido direcionada diretamente àquele demônio. Todos, inclusive aquele monstro, estavam completamente chocados com isso. Afinal, aquilo seria um ataque completamente direto. E como realmente imaginamos, aquele ser havia sido atingido. Asta e Yuno estavam completamente chocados com a intensidade daquela magia enquanto isso víamos o demônio. Ele estava sendo completamente desintegrado pelo aquele golpe. Não restaria nada. Aquele demônio seria completamente destruído. Junto a ele, todo o Palácio das Sombras também estava sofrendo a intensidade daquele poder mágico. Inclusive todos os cavaleiros que estavam ali pareciam ser aos poucos puxados para trás pelo resquício daquela magia que ainda restava no ar. A questão é que nesse momento a gente viu uma grande escuridão nascendo. E aquilo estava transbordando por todo lugar. A magia do demônio e a magia do mundo não havia sumido dali. Nesse momento Yuno começa a pensar que o nível daquela magia era totalmente diferente de tudo que ele já havia visto. Nesse instante em meio a toda aquela destruição víamos o coração do demônio voando no ar. Nesse momento uma terrível boca havia surgido ali. E o demônio novamente convoca Naoro e Nazai a sua magia de cura. Nesse instante Asta e Yuno estavam completamente surpresos, chocados e assustados com aquilo. E o demônio parecia aos poucos estar se reintegrando enquanto sorria dizendo eu já disse. Em um instante a sua forma já estava quase completa e ele seguia dizendo com esse seu poder inútil. Vocês não podem me matar. Nesse momento Patra estava assustado com aquilo. Todo aquele dano que ele levou foi restaurado pela magia dele como se não tivesse acontecido nada. Como eles poderiam derrotar aquele monstro e parecia só haver uma possibilidade. E Lich estava olhando para ela. O grande elfo vira seus olhos e começa a observar Asta que estava completamente furioso ali. Asta estava completamente chocada enquanto observava Lich de costas. Ele dizia então aquele foi o verdadeiro poder da espada. O garoto então começava a pensar se será se sua espada também teria mais poderes ocultos. O garoto então começa a lembrar que ele havia trocado golpes com aquele monstro e a sua espada não foi desintegrada por ele. Então os efeitos de sua antimagia foram fracos mas funcionaram perfeitamente. Se ele quisesse lutar como aqueles em sua frente teria que ficar mais forte. Nesse momento vemos o olhar de Asta. Ele estava completamente dedicado a mostrar o seu verdadeiro poder. O garoto então grita eu não tenho nenhum poder mágico mas esse é o meu próprio poder e está criando uma nova transformação ou algo assim. Uma grande quantidade de antimagia estava nascendo em volta de Asta. Os elfos em sua frente estavam brilhando e emanando poder enquanto Asta dizia que iria liberar o seu verdadeiro potencial. E a gente vai ver o que o garoto vai fazer no próximo capítulo de Black Clover. Esse é o fim do capítulo 207. Vamos aguardar o 208. E galera eu quero saber o que vocês acham que pode acontecer a partir de agora nos próximos capítulos de Black Clover. Afinal o Asta agora disse que vai mostrar todo o seu potencial e não só isso ele está se espelhando em Lich. O que pode significar que talvez ele nos mostre uma nova transformação tentando tirar todo o poder que sua espada permite. Não só isso como a gente ainda viu muita antimagia saindo do garoto. O que será que vai acontecer agora? Será que Asta vai se comunicar novamente com o demônio e agora liberar a sua forma completa? Comenta aí embaixo todas as teorias de vocês beleza? Eu quero muito saber o que vocês pensam porque eu estou muito empolgado com o que está rolando no mangá. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que tenham curtido. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo. Até lá um grande abraço e tchau!